Fala aí pessoal, beleza? Quem que está falando é o Prata e nesse vídeo vamos para mais uma luta no modo Desafio de Sombra aqui no Killer Instinct para Xbox One. Vamos desafiar agora o Complete Control usando o Sadira e eu com a minha sombra do Jago. Melhor de 3, vamos ver quem se dá melhor. Olha o skin dele, parecendo uma boba da corte. Eita! O Master Combo! Vamos jogando o Combo Breaker, Complete Control. Ai, Lockout, Lockout então. Sadira é uma bichinha chata de lutar, meu. Nossa. Ela começa a soltar essas teias de aranha pela tela é foda. Mas não vamos deixar nos intimidar. Peraí, já está perdendo aqui, né? Perdi uma barra já. Vixe, 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 vixe. Hoje a luta não vai ser boa. Estou pressentindo uma treta. Estou pressentindo que não vai ser fácil ganhar dele não. Caramba, não consegui entrar no combo. Ele pula e... Caramba. Estou precisando recuperar a energia, hein? Tirar dele e recuperar para mim. Me dê energia! Me dê energia! Podia parar de defender, né, colega? O que você acha da ideia? Só por... E aí? Estou perdendo a barrinha também. Pronto. Olha, ainda tem chance ainda, hein? Só no Hadouken. É o ponto fraco dele. Hadouken. 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 Hadouken grande agora. Hadouken. Wanda. Wanda Guzzi. Eu não sei o que ele fala. Hadouken. Hadouken. ора. Apelação isso? Foda-se. Poda-se. Isso é apelação. I. Toma. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ele vai ganhar. Para. Ih, Ferdi maluco. Nem apelando eu não각ula. Acabou ainda não, filho. Não acabou ainda não. Que ainda tem mais duas lutas ainda. Ai, ai. Nossa, é tão ruim. Esse B-Lockout, mano. Lockout. Ai, ai. Ô bichinha do capeta, hein. Essa gira aqui, hein. Ô bichinha do capeta. Toma. Usa aqui, ó. Tinto. Soltar bolas de fogo. Bolas de fogo grande. Bolas de fogo pequena. Bolas de fogo grande. Bolas de fogo pequena. Fia, para de defender um pouquinho. Para poder sugar essa energia para mim. Toma. Toma. Vou ganhar de qualquer jeito agora. Tô nem vendo. Beleza. Primeiro round é meu. Vamos aproximar com cautela para fazer... Opa, tá vendo? Não, fia. Fia, fia. Nem quero dar combo, fia. Quero só ficar jogando bola de fogo de longe. Quero dar combo também. Ó. Vai ser assim, então? É assim que você quer? Ó lá. Vamos dar uma bolona grande agora. Sossega aí. Sossega, leão. Sossega, leão. Sossega aí de seu lado. Sossega. Acho que a sombra dele não tá muito acostumada a ficar recebendo Hadoukens. Opa. Ih, se aproximou de mim. Tá me dando um coral. Peguei uma barra. Ai, Jesus. Isso, vamos. Combo. Que delícia. Ai. Olha o Ultra. Olha o Ultra. Olha o Ultra. Ah, não foi o Ultra, mas venci. Beleza. Ufa. Tá tudo igual. Um a um. Vamos pro terceiro agora. Pronto. Fale. E aí. Ninguém tirou nenhuma energia de ninguém. E o primeiro sou eu. Mas. Não consegui completar o combo. Porque ela deu um combo break em mim. Só chata. Ó. Ih. Combo breaker. Porra. Vacilo, véi. Tava dando um combo tão legal ali. Ela vem no combo breaker. Que história é essa? Ai. Minhas costas. Caramba. Perdeu a barra ainda. Perdeu a barra. Beleza. Ah. Eu tô achando que eu vou conseguir ganhar, hein. Só tô achando isso. Agora quem ganha leva, hein. Quem ganha leva. Aquela já ganhou uma. Eu já ganhei outra. Ah. Uia. Ai. Nossa. Olha. Tudo igual, hein. Caramba, véi. Vai. Usa o. Day of Tiger aí. Ih. Nossa, velho. Ficou bravo agora. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ah, mano. Vamos. Recupera a energia. O restinho aí que você tem de instinto pra energia. Opa. Não vai pra recuperando, mas... Não, não. Ai. Lockout não, mano. Ai, cacete. Cacete de agulha. Ai, caramba. Ih, aqui. Relaxo, mano. Entrar no combo com ela. Danger? Ele vai dar outra em mim. Hum. Hum, mano. Ah, o que que eu falei pra vocês no começo da luta? Que eu estava pressentindo uma treta. O que eu falei? Perdi. Bom, é isso aí, pessoal. Faz parte. Dessa vez... Quer dizer, não foi dessa vez. Essa vez eu perdi. Tudo bem. Se gostou da luta, deixa seu like aqui embaixo. Deixa seu comentário também. Se não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar mais vídeos de Kineinstics. Tudo de bom e valeu. Fui.